Salve nações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox, e hoje estamos novamente com o Idle Raid, olha só que interessante, comprei os 4, cheguei até a fase 100, não sei porque nós não ganhamos corações ali na fase 100, eu acho que eu resetei com 80, e ele mudou de terreno, ele foi pra deserto, né, areia. Olha só que legal, eu consegui uma armadura, uma arma em comum, né, olha isso, rara, 500% de Fire Damage, é muito OP, se eu não me engano eles estavam com 200 mil de ataque, ela tava com 4 milhões, negócio assim, foi interessante, foi interessante. Agora só precisamos colocar o mago que custa 100k, é engraçado, né, ué, mas cadê? Cadê a magia aqui? Será que eu preciso atualizar ele? Estranho, porque, da onde que vem esse tiro? É estranho porque eu já tinha colocado ele faz um tempo, hum, será que ele perdeu? Então, o jogo supõe, né, parece que o jogo, ele irá trazer também mais personagens, e pode ter bem mais coisas, isso que eu achei muito legal, eu achei muito legal isso, sinceramente. Acho que vale muito a pena ir testando o jogo, e esperar que haja, assim, algumas atualizações. Quando que ele lançou? Deixa eu ver... 25 de julho, cara, 25 de julho, esse mês ainda. Supondo que eu traga esse vídeo esse mês, tá? Entendeu? Então, assim, vale a pena, achei bem legal. É, nós vamos um pouco mais além, eu tenho 22 corações aqui, não atualizei, porque eu gosto de deixar tudo simétrico, né, então tá aqui, ó, 999, certinho. E também tem outras magias, né? Ó, tem Earth Blast Spell e Ice Blast Spell. Deixa eu ver, esse aqui é o do Knight, né, esse aqui é do Arqueiro, tem o Earth Attack Spell Ice, é, ele vai mudar de elementos. Ah, e outra coisa, o Berserker, ele dá dano em área. Olha, eu estou supondo que todo ataque de fogo, Iceberg Spell, é, todo ataque de fogo ele dá dano em área. O Bárbaro ele dá dano assim, e o Mago ele dá dano assim, né? Vamos dizer assim, no horizontal e vertical, falando em Mago. Vamos pegar o Wizard, estranho, não, cadê? Será que é por isso? Skills. Ah, bugou. Não, isso aqui é do Mago. Não, isso aqui. É, isso aqui é do Mago. Aqui, ó. E eu, então, não sei o que aconteceu. Não, eu não fiz isso. Estranho, não sei o que aconteceu. Esse aqui eu posso vender. Não sei realmente o que aconteceu, não está saindo o do... Bom, vamos fazer o seguinte, skill. Espera aí, não, é o do Bárbaro, não é? É o do Bárbaro, pô. Por que que não tem a skill do Bárbaro? Não tem a skill do Bárbaro e eu acabei de vender ele e recomprar, não resolveu. Ixi, que chato. Bom, acontece, acontece, não está 100%, mas assim, eu creio que, sinceramente, para o cara ter tido todo esse trabalho, esse jogo ter lançado assim agora, o cara ter tido todo esse trabalho e tal, não creio que ele vai parar. Ah, sinceramente, não creio que ele vai parar. Vocês não acreditam, agora que eu li, você seleciona a magia e clica no inimigo. Ah, isso são charges. Isso são charges, caraca. Que vacilo, e eu pensei que... Meu Deus. Está de sacanagem. É, basicamente é o mesmo ataque para todos, espera. Basicamente é o mesmo ataque para todos. Caraca, sério mesmo. Que legal, cara. É, assim, se tivesse lido, saberia, né? Mas enfim, vamos até o nível 100. Eu creio que ele vai ficar muito repetitivo no começo, porque realmente não tem, não teve atualização. Claro que no lançamento desse vídeo, estou gravando ele numa sexta, vou lançar aí na semana que vem. No lançamento desse vídeo, pode ter saído alguma atualização. Melhor para vocês, não? Ah, ele não acompanha. É interessante essa mecânica aqui, olha que legal. Então tem uma mecânica ativa. É reload? É, fazer o que é normal. Mas eu não vejo nada de mais, seriamente. Ó, 41. 41. 41. Ele está ganhando mais, hein, pressão minha? Não, espera aí. Eu fui para 80 corações. Ah, então acho que eu ganhei, pô. Acho que eu ganhei. Toma. Pá. Deixa eu ver agora, vamos aumentar. O Ranger, claro. Porque... Estranho, né? Não, não quero. Não quero o comum. Eu quero o incomum. É difícil também de dropar. É muito... Ah, dá para ver aqui a diferença de ataque, né? O Ranger está nível 90, ele já tem 1 milhão e 400. Tá, eu exagerei no 3 milhões. Pronto. Ah, não. Apesar que eu coloquei eles no nível 100. Tá? Nesse detalhe aí. Cara, que legal. Gostei. Só que isso aqui é tipo a mesma coisa, né? Só muda o dano. Então vou colocar um de gelo, um de terra e por aí vai. Vamos lá. Nível 96. Ah, então no nível 100 a gente ganhou 100. Então, e se resetar agora, olha só que interessante. Se resetar agora, agora que nós sabemos que esse Fire Blast aqui é ativo, dá para deixar de lado. Enfim, então dá 18 aqui, né? Então dá 18, 36, 34. É, dá para passar pelo menos um nível de dano e hit points. Ixi, mas já. Vamos lá. Agora eu vou ajudar. Ah! Vai. Ah, e detalhe. Se você perder, você volta a um, certo? Se você perder de novo, ele volta a outro. Ah. Óbvio, né? Foda. Pode ser óbvio. Mas um detalhe tão besta quanto esse pode passar despercebido. Porque nós sabemos como... Aí, viu? Viu quatro milhões. Porque já vimos isso aí. Eu já vi isso em outros jogos e não é tão simples assim. Aí ó, viu? Chegamos no deserto. Agora é só ir além ou não. Acho que aqui vai precisar de ataque de... É, aí vai ter que voltar um. Rápido! Ah, matou. Isso. Rápido, rápido, rápido. Não, eu tô sem magia. É... Olha, ela é fraco. Não! Ah, dá daninhária. Acho que dá daninhária, hein? Vamos ver. Dá daninhária. Oh, maravilha. Oh, maravilha. Então é guardar, né? Não usar, na verdade. Ó, ó. Abriu o cabelo. Peraí, peraí. Peraí. É, não. Aqui não deu... Ah, esse aqui dá daninhária. Não. Esse aqui se divide... Ele se divide, cara. Olha que legal. Ué, mas ele tinha se dividido. Tô vendo demais. Ah, talvez esse aqui. Bora. Acho que não vamos chegar no 110. Agora tem uma wallzinha aí, bem chatinha, pelo que parece. Mas também, assim, é... Pô, 80 corações, né, cara? Dá pra iniciar tranquilamente. Isso que tá ganhando uma boa grana ainda, ó. Vamos conseguir comprar do Wizard aqui, ó. Uma péssima escola de inglês. Não, zoeira. Não sei, nunca fiz. Nem preciso. Eu tô brincando. Não, eu não tô brincando. É, vocês entendem. Ah, acho que dá pra tentar chegar. Acho que dá pra tentar chegar. Atualiza mais o Ranger. Provavelmente ele vai pra uns 9 a 10 milhões de ataques. Né? Vamos ver. Deixa eu ver uma coisa. Eu jurava que ia atacar em área. Ah, mas é essa magia. Ah, ataque em área sim. Ataque em área sim. Aqui, ó. Viu? Ataque em área sim. Perfeito. Bom, na fase 100 nós ganhamos 30 corações. Eu não creio que nós vamos ganhar 30 corações aqui, tá? E o 2 e o 3? Ó, aqui já poderia ter uns shortcuts aí, viu? Que são atalhos, tá? É só porque você não fala atalhos. Você não quer. Eu tô acostumado a falar shortcuts. Ou hotkeys. Né? Que é shortcut key e hotkeys. 91. É como eu disse. Acho que agora dá pra reiniciar. Opa! Ice horns. Só vai ganhar 500 de shield só. E quem mais aqui que tem? E tem esse Firelight Armor. É dela. Ah, beleza. Pronto. Ó, ganhou uma proteçãozinha a mais. E é bom, né? Porque ele é um bárbaro. Ele tá... Ele tá bem... É tanque. É naquelas lá, né? 6 minhas de ataque. Eu queria ganhar arma, né? Mas não é tão fácil assim dropar quanto parece. Apesar que essa arma aqui é nível 11. A gente tá dropando equipamento nível 12 por aí. Ó, os equipes deles não estão tão bons assim. É ir resetando e jogando. É ir resetando e jogando. Deixa eu ver se consigo fazer um negócio aqui. Ó que legal. Uou! Muito louco, né? É legal porque isso aqui é maneiro pra poder desenhar. Então vamos fazer o seguinte. Olha só. Então assim, essas magias aqui, elas são excelentes. Tá? Mas você tem que clicar com o botão esquerdo aqui. E usar com o botão esquerdo aqui. Ou no inimigo. Ou aqui também. Tá? Olha a Triforce. Ó que legal. Enfim, né? Aí é o seguinte. Quando você clica aqui nesse retrato. Abre aqui a tela de status. Né? De status aqui ó. Né? Aí abre o carinha aqui ó. Ó. Olha que bonito, cara. Isso aqui é mais bom. Né? E aí você seleciona as habilidades. Que tem o coração. Né? Que tem o ataque. Que é um martelo. Tem que ter carinha. Senão é legal. E tem o outro que eu esqueci. Que é... Não. Isso aqui é vida. Isso aqui é um martelo. E tem o... Habilidade de fogo. Isso aqui é fogo. Entendeu? É. Não reclama. E aí você tem aqui o... O X1. O X9. Não. O X9 não tem não. Aí você tem o X10. Que você compra de 10 em 10. Você tem o X100. Entendeu? E você tem o X... Não. Não tem mais X também. Então corta o X. Põe o X em cima do X. E você tem os drops também. Que é aqui. Né? É isso aí. Aí você também tem isso aqui ó. Você pode ter as coisas. Aí vocês estão... Aí vocês podem ver o seguinte, né? Aí você... Aí vocês estão se perguntando. Que diabos que o Fox tá fazendo? Eu não sei se isso vai sair pra vocês. Eu espero que sim. Senão eu vou parecer uma pessoa meio especial. Mas tudo bem. Tá? Então vamos lá. Deixa eu desligar isso aqui. Já brinquei. Já brinquei demais. Pronto. Está no X10. E 15. Acho que nós não vamos conseguir sair daqui, né? Aê. Beleza. Aliás. Desculpa pela palavra especial, tá? Não... Não queria dizer esta palavra. Mas enfim. Eu acho que eu vou resetar. É o de fogo? É esse aqui, né? Ah, agora já tem cinco. Não! E o pior é que nós não podemos comprar. Pera aí. Ah, você tá de sacanagem. Eu tô pensando que é um herói. Eu tô pensando que é um herói. Não, você adiciona dois de cara. Ah, você pode adicionar quantos você quiser. Que legal, cara. Que legal. Olha isso. Muito da hora. Muito da hora. Agora... Nossa. Não, velho. Não. Eu vou... Eu vou me retirar aqui. Cara, que legal. Que legal, cara. Gostei. Gostei. Vamos acender. É. Liguei a luz. Pronto. Vamos... Vamos lá. Vamos lá. Vou ativar o Key Knights aqui. Olha as defesas dele. Ih, fracão. Fracão. Vai logo, filho. Vamos lá. Not enough gold. É, ele precisa colocar um negócio aqui. Outros textinhos já leio. Por aí, vai, né? Ó, mas gostei, viu? Eu tava pensando. Pô, tem mais lugar pra colocar, mas não tem mais classes, né? Não tem mais heróis. Eu tava pensando que era herói. Não, não é herói, pô. São classes. Pô, que legal, cara. Que legal, gostei. Gostei. Ó, toma. Pou. Ah. Pera. Ah, ó. Roda do mouse também funciona. Ah, ó. Um jogo bem feito. É o que eu falei. Esse jogo aqui é muito, muito difícil que o cara não vá continuar a desenvolver. Eu acho muito difícil. Se ele continuar... É chato. É bem chato. Né? É bem chato mesmo. Mas eu acho que vai sim. Eu acho que vai sim. Eu, pelo menos, quero. É um jogo legal e eu acho que vou ficar jogando ele. Jogando vírgula, porque ele precisa ter uma progressão offline também, né? Senão, aí ferrou também. Beleza, 46. Legal que algumas coisas na tela não atualizam de imediato. Ele precisa rever isso aí. Vou deixar ele sim. Beleza. Eu vou dar uma pausa, a gente evolui ali. Ah, não. Pera aí. Não, não. Não sei que... Aliás, deixa eu ver uma coisa. Não, ó. Nível 13, mas o nosso é raro lá. Então é bem melhor, né? Eu acho que é bem melhor, né? É isso mesmo. Então vamos ver uma coisa aqui. Vocês viram isso? Olha que legal. Então vocês deixam um item forte pra vender quando vocês começarem o jogo. Olha o dinheiro que nós temos agora. Cara, que maneiro, velho. Eu vou deixar o Bárbaro aqui e o Wizard aqui. Aí eu vou colocar... Só de zoos. Só de zoos. Só de zoos. Vou botar aquele aqui. Eita. Que legal, cara. Que legal. Tá aí. Já tá uma mecânica interessante aí. Só um momentinho, por favor. Beleza. Voltamos. Ah, deixa eu ver agora. Que legal, cara. Então deixem os itens para vender depois. Principalmente os de nível 10, 11, que vale milhão. Aí vocês já começam rápido. Legal. Gostei. Ah, Fox. Mas será que foi proposital? Eu não sei. Mas. Não importa. Então vamos lá. Vamos upar esse e esse. Esse e esse. Esse e esse. Agora creio que iremos longe. Vou upar de cima para baixo. E esse aqui vai ficar... Ah, não. Ah, já estamos em 40. É hit kill, basicamente. Legal, cara. Gostei. Gostei. Muito legal. Muito legal mesmo. Acho que agora nós iremos fazer um bom procast. Então vou dar uma pausa aqui e a gente voltar lá no centro. Só um momentinho. Beleza, pessoal. Voltamos. Eu meio que me perdi um pouco. E deixei ele ir mais além. Enfim. Então vamos lá. Aqui dá pra ver que ele vale 2 milhões. Porém, esse Ice Robe. Ele é muito bom. Então vamos equipar primeiro, né? Ah, eu vi que o desenvolvedor falou que... Tipo, tem um new. Um new, né? New. Perto do equipamento. E mostra quando tem... É, não mostra, né? Quando tem um equipamento novo. Parece que não, né? Bom, tudo bem. Fazer o quê? Então esse aqui pode vender. O que vamos deixar reservado é esse Fire Robe aqui, tá? Esse aqui eu posso vender. E esse aqui também. Opa! Dropamos um outro. Ó, um milhão. Então, como esse aqui é comum, não é um comum, podemos deixar ele, tá? Então esse aqui a gente vende, porque nós temos o melhor. E esse aqui também. Pronto. Então já está reservado o nosso reset, que vai ficar mais alto. Só um ventinho. Perdão, eu fui espirrar. Então vamos aumentar agora aqui. 110 todo mundo. Já tem os 7 personagens. Dá pra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo. Só que eles tem que reviver, claro. Eles estão levando porrada, né? Ah, e já tem 9 e 9 de tudo aqui, né? Acho que vai mais rápido. Toma! Toma! Pou! É isso aí. É muito louco. Legal, gostei, gostei, gostei. Agora dá pra atualizar você, que é o mais barato. E o bom é que pode ficar dropando, né? Pode ficar dropando. Você pode ir mais além. Não sei se tem mecânico offline. Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Mas, como eu disse, pode ser que no futuro o próximo aí tenha. Eu gostei muito desse jogo. Já deixei o comentário positivo. Eu deixei 5 estrelas, porque, na minha opinião, vale 5 estrelas. Não, 130. Vixe. Tá? Sinceramente, achei muito bom mesmo, tá? Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Peço que quem puder experimente. Ah, e detalhe. Não é difícil pra um jogo desse sair pra Android, tá? Então, fique de gato, tá? Então, pessoal, novamente, muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas, inscrição, canal ficar caro com vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham. E vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.